Música Essa aqui eu acho que foi uma reunião muito importante, são reunidas a executiva do partido, mais os presidentes estaduais e alguns convidados e abordando as discussões tanto dos estados, uma oportunidade dos estados colocarem a sua situação, como os grandes temas nacionais, principalmente que no ano que vem a gente vai entrar em uma fase de convenção onde adequaremos tanto o nosso estatuto quanto o nosso programa. O Partido Verde, ele tem um dos programas mais avançados do Brasil, mas com...